Música Mudaram as estações, nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim, tão diferente Se lembra quando a gente Chegou o dia a acreditar Tudo era pra sempre Sem saber Que o pra sempre Sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar O que ficou Quando penso em alguém Só penso em você E aí então estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir, nem cantar Agora tanto faz Estamos indo De volta pra casa De volta pra casa Mudaram as estações, nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim, tão diferente Se lembra quando a gente Se lembra quando a gente Chegou o dia a acreditar Que tudo era pra sempre Tudo era pra sempre Com tantos motivos Com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir, nem tentar Agora tanto faz Estamos indo De volta pra casa De volta pra casa Estão sim De volta pra casa Estamos sim